Olá, tudo bem? No vídeo de hoje teremos ar-condicionado, aquecedor de passagem, aquecedor de água e mais a casinha do gás. Antes de começarmos o vídeo, queria te pedir para tu já te inscrever no canal, já deixar uma curtida nesse vídeo que ajuda bastante e custa um total de zero reais. Bem, vamos começar falando sobre a laje técnica que é para a instalação de três aparelhos de ar-condicionado. Aqui na fachada de fundos, eu preciso achar um lugar que seja apropriado para colocar mais três aparelhos externos do ar-condicionado. Uma das soluções, né, que eu acho que esse é a mais interessante aqui neste caso. Vamos fazer uma laje técnica que vai servir só para apoiar esses três aparelhos. E aqui eu vou fazer um fechamento com brise, da mesma forma como eu fiz lá na fachada da frente. E ela é uma laje técnica, ou seja, ela não vai servir como sacada, vai ser só para a instalação de aparelhos mesmo. Ao mesmo tempo que essa laje serve de apoio para os aparelhos de ar-condicionado, ela também vai servir como uma cobertura para fazer uma proteção dessa porta, que é o acesso da sala de estar. E agora a gente vai pensar junto como fazer a instalação, em qual lugar fazer a instalação do aquecedor de passagem, aquecedor de água. Então, veja que aqui eu já fiz uma alteração bem significativa nessa esquadria. Ela é uma esquadria que eu transformei esse lado todinho em castilho venezianado, ou seja, eu tenho uma ventilação permanente aqui dentro. Por que eu fiz isso? Porque aqui dentro da lavanderia eu coloquei o aquecedor de passagem. E por fim, a gente vai pensar no melhor lugar para deixar os botijões de gás. Eu tinha duas opções. Eu poderia colocar no pátio da frente, só que isso teria duas consequências um pouco ruins. Uma é que me ocuparia uma parte do estacionamento e a segunda é que teria uma interferência bastante grande na fachada da casa. A segunda opção que foi a escolhida foi deixar os botijões aqui, bem na saída da área de serviço. Decidimos, então, criar um muro vazado com combogós para esconder tanto gás e também para criar um cantinho aqui em que pode ser estendida alguma roupa, fazer uma área de varal. Por que eu preferi deixar escondida? Porque aqui a gente vai deixar esse pátio que vai servir como um jardim, um estar externo, talvez até uma piscina. Que legal que tu ficou comigo até o finalzinho. Muito, muito, muito obrigada. Um abração e até mais.